E aí Clanchadão aqui de novo, hoje a gente está vindo com o Hyper Light Drifter RPG 2D de ação que eu não tenho a menor ideia de como seja, só tenho de referência uma imagem que é de um bonequinho com três monstros abrindo a boca atrás, eu vou tentar colocar aí ao fundo, esse jogo foi pedido aí pelo Star Lord Tartaruga, com o avatar aí do JonTron falou, faz Hyper Light Drifter e a gente só demorou três meses, porque esse vídeo a gente obteve, na verdade, este jogo gratuitamente na Epic Store, eu vou colocar na descrição a data que está disponível, se você está vendo esse vídeo com uma semana de atraso não vai estar mais disponível, e vamos lá bem as partículas voando na atmosfera será, será uma cidade, amara que sim o jogo tem muitas notas positivas o bagulho é louco, hein? olha os monstros isso é gente? a coisa não foi boa não, viu? a gente já começa aí com a tuberculose violenta isso é o pior caso de tuberculose que eu já vi aí, ó, é essa imagem que a gente conhecia eu não sabia o nome desse jogo eu não sei o que está acontecendo, mas é interessante eita eita é assim que eu gosto, o jogo sem diálogos você se vira e vai descobrir o que está acontecendo por enquanto, a minha nossa está meio doente é um RPG nossa, a gente dá uns pulão louco ó ok, pega itens será que tem nível? a gente já segurou, eu acho já segurou então, umas carcaças jogadas por todos os lados o que é que está acontecendo aqui? pegamos uma pistola, parece o Kegorv uuuuh será que recarrega automático? a arte tem uma cor interessante a música está ficando tensa, mas estou gostando com certeza o objetivo é chegar lá está longe pra caramba o ícone está indicando vixi, vixi, vixi coisa não vai ver começamos a babar tá, é manifestação da tuberculose já fomos salvos tem um cachorro ali embaixo ficando muito bem nossa, que legal o mapa gigante, hein é o que parece muito bem é o que é isso aqui vamos acionar o bichinho aqui ainda não estou entendendo o que isso significa mas talvez eu entendi o que isso significa tem que coletar aí as partes só vamos o que eu fui pesquisar era o seguinte quanto tempo demora para terminar esse jogo e a resposta é entre sete e doze horas mas se você quiser completar tudo pode se estender até trinta horas de jogo é o tipo de jogo que eu gosto olha, temos uma vendinha aqui com armas a gente não deve ter dinheiro para nada olha, só nenhum diálogo cada vez mais eu gosto desse jogo não vou comprar nada vamos procurar um combate sei que o guarda é barra a gente pelo mapinha pelo que eu entendi do mapinha é necessário ir para cima primeiro tá aí o dico, hein bom, o bichão tá ali ah não, ali tem uma escada não é o louco começo de novo, hein nossa, a saúde não é das melhores pelo visto dá uma leve engasgada a cada save nossa bom, pela quantidade de tempo que demora para completar o jogo é bem provável que tenha muita coisa escondida viu a gente alcança aqui não pura não não sei se é algum desafio se era só isso desapontou não esperava muito mais é uma caverna eu nem sei quanto tempo a gente vai jogar, viu mais um escurinho mais um escurinho para cuidar dos ovos o bom é que um jogo desse não dá trabalho, né a traduzir o que é isso aqui tá bom mais um negócio tudo isso aqui tinha que ser explorado mesmo vamos indo bem, então chamei o rápido, viu não, devo assistir uma chave agora que eu vi que o medkit aqui são três cargas você pode coletar as cargas não que eu não vou pular ali será que era esse? não tem muitas e muitas chaves talvez aquele bicho ele só indicou para a gente onde tinha mais algumas nossa, nossa, nossa desculpa, viu olha o que temos aqui mais uma chave fechou aí sabe-se lá o que sabe-se lá onde vamos subindo, né muito bem de volta a esta área que é um pouco complicada e aí Vamos lá. Concluímos? Olha, concluímos. O que é isso aqui? Será um fast travel? A gente ainda não chegou no chefe. A gente só está numa área. Warp here and time using the map. Interessante, hein? A gente pode ir e voltar. Vamos poder entender. Chefe, chefe, chefe! Nem sei se é possível fazer. Resposta é não. Ok, abrimos um bagulho. A gente se teleportou. Mas se teleportar, vamos dar uma olhada aqui embaixo. Vamos ver se tem algo interessante. A gente está coletando coisas, mas não tem a menor ideia do que seja, viu? Para que serve? Parece uma mão de um daqueles monstros gigantes. Que legal. Nossa, que tenso, hein? Está de sacanagem com a gente, esse bicho. Toma um suquinho. Nossa. Nossa. O que tem a ser, viu? Ele está pedindo para a gente usar o HP, mas não tem mais. Acabou o HP. Vamos usar, né? Nossa. 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 O que é isso? Não sabia que eles também pulavam para esse lado Isso foi um grande sucesso Podia ter exatamente isso, um kit médico Parece que temos uma passagem secreta aqui Nossa, era o que eu queria de Natal Dois medkits e uma chave A gente ainda está aprendendo Devagarosamente Esses negócios que vão se movimentando É meio esquisito Nossa, que terrível Não é ruim? Não é bom Olha, deu um trampo Imenso Chegar aqui Nossa Ok, vamos com calma Vamos com calma Deu tudo certo Foi mais ou menos na loucura que a gente fez Ali tem uma chave Abrimos mais alguma coisa E ali Um pouquinho Tenho a menor ideia do que abriu Mas beleza Tá ótimo O que que é isso aqui? Será que tem algo para lá? Não tem como saber Não tem como saber O mouse teria que passar para dar certo Sei lá o que falta, viu? Até a menor ideia do que que falta Para abrir essa porta aí Talvez aquelas partes brilhosas do mapa Dá uma olhadinha aqui Que a gente Não foi bem por aqui, né? Calma, cara Tem muitas dandions, né? Muitas dandions Espera aí A gente andou Será que eles vão vir aqui? Se podia, né? Vai ser legal Pode vir Isso não foi uma boa ideia Talvez a gente já esteja pegando um pouco as manhas Ou não? Uh, mais um medkit Hum Tudo mais ou menos certo Não sei Mas ali Não dá para ir, né? Não é robôzinho Um bicho esmagado ali Quase Ah, minha nossa Que isso Ok Ok Sufoco Não gostei nada desse bicho Fica atirando na gente Já acabou com todos os nossos HPs Fica atirando na gente Fica atirando na gente Fica atirando na gente Fica atirando na gente Ficou 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 Dá pra ignorar? Não é que dá Não sei se foi uma boa Um a menos Nunca é um a menos Não foi muito bom não, mas melhor que nada Pelo menos a gente não morreu Acerto Ah, minha nossa Aqui tem um médico escondido Muito bom Pode ser que vai dar ruim já já Eu vou fingir que não vai Vamos ver o que vai dar Muito bem, vamos enfrentar o primeiro chefe Agora esse mago Ele é igual as outras aves Só que o dano dele é muito maior Ele tem três estágios O dano dele Se tiver que escolher É preferível Tomar dano Das avezinhas que ele solta Do que desse raio do chão E ponto Por favor E aí Vamos lá. Conseguimos derrotar ele. Que difícil. Eita. O agulho foi bruto. Essa terceira fase estava dando um pouquinho de trabalho. Mais créditos. E agora? Eu espero mesmo que isso aí seja o chefe. O que é isso aí? Uma arma nova. O que é isso aí? O que é isso aí? Eita. Muito bom, hein? Acabou? Acabou? É só isso? Acionamos o pilar e acabou. O negócio que a gente não tinha visto era isso aqui. Abaixou as paredes e agora a gente pode teleportar lá para a cidade de novo. Acho que a gente salvou. Bom, é surpreendente mesmo esse jogo. É bastante divertido e bastante desafiador. Bastante desafiador mesmo. Deve ter um trampo matar o chefe e conseguir os três itens e também decifrar o que tinha que ser feito e para que servem os itens. Bem legal. Obrigado aí pela recomendação. A gente vai encerrando por aqui. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal, dá-lhe nossos vídeos. A gente joga... Todo tipo de coisa. Mais jogos indie, Metroidvanias. Mais outros jogos também. Indicações. Deixa um comentário para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.